A reportagem do Patrocínio Online foi recebida por diretores da empresa Iara, nas obras do Complexo Minero Industrial de Sérgio Salitre. Com cerca de 3.500 pessoas trabalhando no empreendimento, o Complexo é o maior investimento privado realizado no Estado de Minas Gerais, com aportes de 2,6 milhões. Possui previsão de entrega para 2020. O empreendimento está em plena obra da planta química, que tem como principal objetivo aumentar a produção de fertilizantes fosfatados e diminuir, dessa forma, a importação de matérias-primas utilizadas pelos agricultores brasileiros. Após o término dessa etapa, o Complexo passará pelas fases de pré-operação e pelas operações assistida e comercial. Neste momento, a primeira fase do projeto já está em operação por meio da extração e beneficiamento de rocha fosfática e da produção de concentrado fosfático. O Complexo também abastece a unidade de produção da Iara, localizada em Paulínia, São Paulo. Obrigado pela visita de vocês aqui no site. É muito importante essa proximidade. Bom, esse projeto é muito importante para a Iara, é o nosso maior projeto no Brasil, projeto de 2,6 bilhões, que nós estamos investindo aqui em Serra do Salitre. É um projeto que vai desde a parte da mineração, da matéria-prima, até a produção de fertilizantes para atender o nosso mercado brasileiro crescente da nossa agricultura brasileira. Esse projeto, ele se iniciou e já estamos em operação, como vocês puderam ver, toda a parte de beneficiamento, em mineração e beneficiamento, e agora nós estamos evoluindo fortemente nas plantas químicas, que nós temos previsão de entrada de operação durante o ano de 2020. Uma boa expectativa para atender essa demanda crescente de fertilizantes no Brasil. O Iara é uma grande produtora de fertilizantes, é a empresa maior, número um de produção de fertilizantes. Uma empresa que tem um pacote de nutricional, a gente fala que o nosso negócio é nutrir plantas e dessa forma ajudar a alimentar o mundo. Então tem um pacote de nutricional completo, que atende a todos os tipos de cultura. Ela se instalou aqui no Brasil na década de 70, e de lá para cá vem crescendo com diversas aquisições. Então hoje nós temos uma boa participação no mercado, participamos em todo o mercado brasileiro com diversas operações. Já tínhamos operações aqui em Minas Gerais, mas agora sim, com esse grande investimento em Serra do Salita, a gente faz uma presença mais forte aqui em Minas Gerais, de forma a atender não só o mercado mineiro, mas também o Serrado brasileiro. O nosso processo, ele se baseia em pegar um mineral, transformar ele, extrair a rocha fosfática. Essa rocha fosfática hoje que já está no processo de mineração acontecendo, o beneficiamento acontecendo, nós estamos suprindo o nosso site de Pauline. Mas agora em breve, no ano de 2020, a gente vai ter as operações aqui. O que é o nosso processo? A gente produz o açúfúrico, que é uma matéria-prima importante para o processo produtivo, que juntamente com essa rocha fosfática, a gente vai gerar os demais produtos, os fertilizantes que realmente vão atender o nosso mercado brasileiro. Um dos principais aqui é o superfosfato simples, é uma fonte de fósforo, NPKs, a base de fosfatos, e monoamônio fosfólico, que é o MAP, que é um dos grandes produtos que nós teremos aqui também. A nossa reserva aqui é para mais de 20 anos, então é um projeto de longo prazo. Durante o processo de construção, nós trabalhamos na ordem de 2 a 3 mil funcionários, dependendo das fases de implementação do projeto, não chegamos a um período do pico da construção, onde conciliava um pouco da parte da rocha, da mineração e também da parte química. Hoje nós giramos na faixa de 2.500 contratados, trabalhando no projeto. No processo de operação, nós estamos trabalhando aqui em torno de 250 funcionários, mas no pico, depois da obra concluída, a gente deve chegar em torno de 750 funcionários trabalhando aqui no site, como funcionários de área. Além disso, terão os terceiros também, subcontratados, que fazem parte do contexto para o site girar, girando em torno de 1.000, 1.200 funcionários diretos. Bom, a nossa produção aqui será de 950 mil toneladas por ano de fertilizantes. Uma produção de 1.200.000 de rocha fosfática, que é usada então aqui no processo de serra de salitre e parte enviada para a Paulínia. Uma produção de ácido sulfúrico de 1.000.000 por ano, sendo a maior planta de sulfúrico aqui do Brasil. E a produção então de fertilizantes na hora de 950 mil toneladas por ano. São três barragens, como a gente já comentou, sendo duas de água limpa e uma de rejeito. A barragem de água limpa que já está pronta, que é a barragem de Japu, a barragem de água limpa que está em fase de conclusão, devemos terminá-la agora no final de agosto, que é sabão 2. ambas já foram construídas na sua elevação final, porque também nós tínhamos a licença ambiental para construí-las até essa elevação. Ambas estão na elevação 982, acima da rede do mar, 982 metros. E a barragem de rejeito, por uma decisão da empresa, na época, a família Galvani, é essa barragem na elevação 940. E, respondendo a sua pergunta, todas as três barragens foram feitas dentro do melhor critério de engenharia e barragem de terra. Tem um consultor, uma projetista muito renomada, que é a Dinesio Franco, que fica em Belo Horizonte. Foi ela que é a autora desses projetos. E, não só isso, ela também presta serviços de supervisão dos trabalhos que estão sendo feitos, até para ter uma aderência entre aquilo que está projetado e que está sendo executado. E também, sobretudo, a barragem de rejeito, nós temos certificados de estabilidade. Esses certificados são emitidos, atestados por empresas renomadas no setor. O último atestado que nós temos é de 28 de março desse ano. E o próximo vai ser agora, no final de setembro. Sempre a cada seis meses. Então, as técnicas, são técnicas bem reconhecidas. No caso da barragem de rejeito, esse altiamento está sempre feito. Vai ser feito dentro da técnica, ou dentro da metodologia, de altiamento ajusante. Ou seja, é um método que propicia uma melhor investigação, aliás, uma investigação adequada da fundação do altiamento. Então, tudo isso está sendo feito dentro da melhor técnica, dentro do melhor acompanhamento que se preconiza em barragem de terra. Bom, a questão de segurança, né? Hoje, infelizmente, diante dos acidentes que ocorreram em duas regiões de Minas, todo mundo está preocupado com a questão das barragens. Quais são os mecanismos de segurança, de evacuação da população próxima? Então, essa medida faz parte do plano de ação de emergência de barragem de mineração, o PAIDM. Todo empreendedor, hoje, no Brasil, por uma exigência da Agência Nacional de Mineração, ele tem que criar, propor e implementar um plano de ação de emergência da barragem que compete a ele. No nosso caso, não é diferente. Nós temos na barragem de rejeito um PAIDM, que, aliás, foi submetido para os municípios de Cruzeiro da Fortaleza, Serra do Salitre, e também na Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, Supran, que é o órgão ambiental. Então, esse plano estabelece, além do mapeamento de toda a comunidade de Ajustante, e nesse mapeamento, nós já identificamos, são seis famílias, 22 pessoas, que estão dentro do que a gente denomina zona de autossalvamento, que é uma área, uma mancha, vamos colocar assim, simulada na hipótese do rompimento da barragem. Então, essas famílias estão mapeadas. no caso de Cruzeiro da Fortaleza, não há risco de afetar pessoas ou mesmo residências ou estruturas, porque no estudo de simulação de rompimento da barragem, que a gente chama de downbreak, já se verificou que o rejeito não sai fora da calha do rio. Então, voltando para a pergunta feita, essas famílias já foram mapeadas, já foram contatadas, elas fazem parte ou vão fazer parte de um plano de evacuação. Dentro desse plano de ação de emergência, a Iara fez parte do plano a implantação de sete sirenes sonoras que alarmam no caso de uma necessidade, no caso do último estágio em que a barragem está na iminência de romper e isso agora, dia 20 de agosto, nós vamos fazer o teste sonoro com a maior frequência prevista, que são 75 decibéis. Já fizemos com uma frequência menor, mas agora vamos fazer como manda o projeto, como estabelece o projeto. e na sequência, depois desses testes, aí sim, nós vamos fazer um simulado de evacuação. Tudo isso com o envolvimento do corpo de bombeiro, da defesa civil, aliás, o simulado de evacuação, ele é liderado pela defesa civil. Então, tudo isso está mapeado e, como eu disse, faz parte do nosso plano de ação de emergência. O projeto, como vocês tiverem a oportunidade de ver, ele é um projeto que não só reduz a nossa dependência de fertilizante importado, como está sendo um vetor de transformação aqui para a região. As cidades que a gente tem aqui no entorno, Patrocínio, Serra do Salito, Serra da Fortaleza, estão passando por uma transformação que faz com que a nossa marca, que é o que a gente deseja, seja em de level para o futuro e embarque nesse futuro as futuras gerações que estão nessa região aqui. oportunidades, novos negócios, redução da dependência do fertilizante importado, tudo isso é um propósito que nos enche de orgulho e a gente quer dividir esse orgulho com as pessoas aqui da região, com as pessoas que fazem, estando na região, parte desse projeto como o nosso. É um processo que, embora ele seja simples, ele tem na sua simplicidade alguns itens que são de complexidade grande. A gente tem uma mina de rocha fosfática, uma mina de fosfato que tem um teor hoje lá de concentração de 4,5%, 4,5% de fosfato nessa rocha e a gente através de processos de moagem ou processos físicos químicos a gente levanta esse concentrado de 4,5% para 33%. Isso faz com que a planta, que é o nosso objetivo final, a planta quando ela está germinando ela consiga capturar essa concentração de fosfato do solo e com isso crescer melhor e se desenvolver mais rápido. com isso a gente consegue endereçar produções maiores, produções melhores e a gente consegue de acordo com a nossa missão a gente consegue contribuir para o planeta e para o país na missão de alimentar o mundo de uma maneira mais sustentável. A gente está operando atualmente com a primeira fase que a gente chama que é o beneficiamento mineral e operação da mina. A planta química ela vai estar concluída no primeiro semestre de 2020. A planta química ela tem algumas características que são importantes aqui para a gente ter uma ideia do tamanho e da relevância desse projeto. É uma planta sobretudo de ácido sulfúrico e ácido fosfórico mas a planta de ácido sulfúrico é uma planta de ácido sulfúrico da América. A planta de ácido fosfórico é uma das maiores da América. Então a gente vai ter uma capacidade produtiva aqui ao final de 2020 na sua plenitude que vai fazer um impacto grande no mercado de fertilizantes aqui da região. A ideia é que ela entre em operação de maneira assistida a partir de julho do ano que vem e a gente tem aí uma curva que a gente chama Curva de Rampap que é a curva de início de operação ao longo de 2020. É um estudo sentido inserido nesse vetor de desenvolvimento local que não só os novos negócios floresçam mas também que as pessoas aqui tenham oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. Isso a gente está muito comprometido e hoje casualmente por uma feliz coincidência aqui na visita da empresa a gente tem uma cerimônia de formatura aqui em Serra de Salim de 189 novos operadores para a nossa planta química que vai entrar em operação em 2020. Esses 189 pessoas são todas aqui da região e a gente fez questão de que as primeiras turmas fossem aqui da região para dar a primeira oportunidade para essas pessoas que estão aqui. A gente pensa não só do ponto de vista econômico faz muito sentido que essas pessoas estejam engajadas mas também é uma oportunidade de mudança de vida e de progresso que esse projeto tem que trazer e tem que trazer para todo. Não só para quem está aqui não só para quem está sendo impactado pela comunidade mas para aqueles que vislumbram novas oportunidades futuras aqui dentro.